Olá! Ter o BNE e a UEMP como seus parceiros nessa jornada de busca por um emprego, certamente é uma ótima escolha. E agora eu vou te mostrar como você deve fazer para ativar o seu cupom e começar hoje mesmo sua capacitação profissional. Vamos lá? Você deve abrir a aba do seu navegador e digitar o endereço www.uemp.com.br. Na página inicial da UEMP, você encontrará mais informações sobre quem é a UEMP, os conteúdos do blog, a comunidade UEMP e, claro, o principal, os cursos UEMP. Clique em Conheça todos os cursos UEMP para ter acesso à lista de cursos oferecidos para o seu desenvolvimento profissional. São mais de 30 cursos para você escolher aquele que melhor se encaixa com os seus objetivos e momento profissional. Ao clicar sobre o curso de interesse em Saiba Mais, você pode conferir informações sobre Conteúdo programático, horas de duração do curso, número de aulas, quantidade de módulos, valor do curso e conta ainda com um guia de dúvidas frequentes para você esclarecer todas as suas dúvidas antes de iniciar. Depois de decidir com qual curso começar, clique em Matricule-se ou em Comprar Agora para fazer o seu cadastro. Atenção! É nesta primeira etapa que você informa o código do seu cupom. Se você estiver no celular, é só clicar em Aplicar Cupom logo abaixo do Concluir Pedido. Ao digitar o seu código de cupom, automaticamente será realizado o desconto. De acordo com o curso escolhido e o cupom de desconto concedido, pode ser que tenha um saldo para pagamento, que poderá ser parcelado em até 12 vezes no seu cartão. Clique em Concluir o Pedido para fazer o seu cadastro. Em Crie sua conta, informe o seu nome completo, e-mail, telefone e crie uma senha de acesso. A próxima etapa é de validação do seu cadastro. Por isso, solicitamos como documento o seu CPF e também o preenchimento do seu endereço. E para finalizar, chegou o momento de confirmar o investimento em você. Dispomos de três formas de pagamento, cartão de crédito, PIX ou boleto. Escolha a opção de sua preferência. Lembrando que no boleto bancário é preciso aguardar a confirmação do pagamento para a liberação. Agora é com você! É só escolher os seus horários e iniciar sua capacitação profissional. A UEMP oferece suporte em todos os cursos e ao término do seu curso, você receberá o certificado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.